A Assembleia da Comissão Antista Brasileira em Niterói foi uma Assembleia, no meu opinião, marcada por um sentimento missionário muito forte. Podemos ver na face de cada irmão participando da Assembleia uma alegria missionária muito grande, tanto comissões nacionais quanto comissões mundiais. E o desejo de prosseguir, o desejo de avançar na reclamação da Palavra de Deus no Brasil. Vejo que o sentimento missionário dos batistas está cada vez mais renovado e fortalecido. Especialmente a Noite Missionária foi uma grande celebração do que tem sido o trabalho missionário tanto de missões nacionais quanto de missões mundiais. E também refletir no trabalho missionário das concessões estaduais. Vibramos com a participação de todo o auditório, o estádio continuado estava praticamente lotado. E alegria, a celebração dos batistas, com a obra missionária, realmente contagia, impacta a gente. Eu estou saindo dessa Assembleia animado com essa visão, com esse ânimo missionário dos batistas. Tenho certeza que isso vai refletir nas igrejas, vai refletir no trabalho missionário dos batistas. E os batistas, em todos os lugares desta nação. E o que o irmão pode dar, assim, um recado para as igrejas, para os pastores do Brasil inteiro? É que nós precisamos avançar. Nós, como igreja, somos a esperança desse Brasil. Esperança porque nós temos o Evangelho do Senhor Jesus que transforma, impacta. Então, nós, batistas, precisamos trabalhar mais, avançar mais para abençoar o nosso país espiritualmente. Abençoar o nosso país em vários aspectos sociais que a igreja pode ajudar. E também, com relação à proclamação do Evangelho em todo o mundo. E não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu espero das igrejas batistas que estejamos juntos, em oração, unidos e focados na proclamação do Evangelho para abençoarmos o maior número de pessoas em nosso Brasil. O irmão quer dar umas considerações finais? Dar um abraço para o povo desse nosso país? Eu quero sim. Quero dar uma palavra de gratidão aos batistas brasileiros. Pelo carinho, pelas orações, pelo envolvimento, pela dedicação à obra missionária, pelos inúmeros voluntários que estão participando conosco das trans agora no Rio Grande do Sul. E em julho teremos em vários lugares do Brasil, e muitos já se inscreveram. Quero agradecer às igrejas o apoio, agradecer o envolvimento dos pastores, agradecer as ofertas, graças a Deus tem crescido, e isso tem possibilitado investirmos mais, enviarmos mais missionários, porque Deus abençoe a todas as igrejas, pastores, líquidos, irmãos, que estão dedicando as suas vidas à obra missionária. Em nome de missões nacionais, a nossa gratidão. A cada abraço, a cada oração, a cada irmão que tem demonstrado nesta Assembleia também, o seu carinho por nós, nós rugamos que Deus nos abençoe. Estamos juntos e vamos avançar.